Olá, vejo os principais destaques do Folha Vitória do dia 4 de janeiro de 2024. Um professor de 44 anos foi sequestrado e sorrido após marcar um encontro através de um aplicativo de namoro na Ilha dos Bentos, em Vila Velha. O caso foi registrado nesta terça-feira, mas já é o segundo caso de extorsão na mesma semana no município. Mudando de assunto, o deputado estadual Capitão Assunção protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei visando a inclusão da Bíblia Sagrada como material didático das escolas públicas e privadas do Estado. Notícia boa para quem é do mundo geek. A Netflix anunciou que a segunda temporada de Arkane será lançada na segunda metade do ano, em novembro de 2024. Para controlar a ansiedade até lá, você pode reassistir a primeira temporada da série ou jogar o jogo League of Legends. Veja todos os detalhes e muito mais no site folhavitoria.com.br Obrigada e até a próxima!